Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim regravar essa letra S aqui. Eu fiz nessa cor aqui, ó, pra você estar entendendo melhor. Eu acho que no outro vídeo já comecei a sair um pouco do vídeo. Eu ainda não sei se eu vou conseguir regravar todas as letras, né? Mas quando der pra mim, eu posso regravar, mas eu não vou prometer. Então, hoje eu vim fazer essa letra S aqui. Espero que vocês gostem dessa aula. Se gostar, não esquece de estar deixando o seu like aí, comentando e compartilhando. Todos os materiais que eu usei aqui, vocês vão me encontrar com minha fornecedora, viu? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês estarem entrando em contato lá e adquirir as suas pérolas. Então, vamos lá para o passo a passo. Vamos precisar de pérolas número 6. Estou usando essa cor rosa BB. Linha de nylon 0,40. Aqui eu vou tirar 1 metro pra fazer uma parte. A outra parte, vocês vão fazer com 2 metros e 20. Pra você estar fazendo e emendando logo. Vamos precisar de pérolas número 6 na cor rosa BB, ou a cor que preferir. Uma agulha também. Estou usando essa daqui, número 9. Ou pode ser qualquer tamanho de agulha. Que a gente vai usar só pérola 6 mesmo. Linha de nylon 0,40. Tirei aqui 1 metro. Pra você fazer a outra parte, vocês tiram uns 2 metros e 20. Que vai dar pra você fazer uma parte e ainda grudar uma na outra, né? Então, lembrando, uma parte vocês tiram 1 metro a 1 metro e 20. E uma outra parte, vocês tiram 2 metros e 2 metros e 20. Vou já começar aqui colocando 4 pérolas na minha linha. Não vou cortar esse vídeo pra não ficar... É pra ficar bem passo a passo pra você que é iniciante. Olha, eu tô puxando o nylon aqui até sobrar essa pontinha pequena aqui, ó. Tá vendo? Quando eu sobrar essa pontinha pequena, em vez de amarrar, ó. Em vez de tá amarrando, vou segurar aqui, ó, as duas pontas. E vou passar um nylon de volta aqui dentro. E puxo. Isso, ó. Cheguei aqui, ó. E vamos emendar. Vou fazer um primeiro nó. Ó, fiz o primeiro. E agora, a gente vai fazer esse outro, ó. Um, dois e três. E vou puxar bem forte aqui, ó. Puxei. Vamos esconder um nó aqui, ó. Pegar o nó que tá com a linha, com a agulha. Tá vendo? Já coloquei aqui no nylon. Olha como que ficou. Vamos colocar agora na nossa... Vou deixar até aqui, ó. Pra você estar vendo como que eu vou fazer. Um pouquinho aqui, ó. Essa parte. Vou colocar duas pérolas número seis, ó. Duas pérolas. Minha linha grande tá de um lado, eu vou entrar com minha agulha do outro lado. Aqui tem um nó. Mas eu quero deixar um nó aqui e deixar esse lado aqui, ó, livre de nó. Isso, eu coloquei as duas pérolas aqui. Agora, eu vou passar o nalho dentro de uma pérola. E vou colocar agora, olha aqui, ó. Mais três pérolas. Uma vez é duas, uma vez é três. Com as três pérolas aqui. Olha. Meu nalho tá de um lado, saindo de um lado, ó. Vou segurar o meu nalho aqui, ó. E vou vir com minha agulha aqui do outro lado. Ficando assim. Deixa eu cortar essa pontinha que sobrou de nalho aqui, ó. Não vai precisar, não. Isso. Olha como que tá ficando. Agora, vamos tá passando... Vou colocar a agulha dentro da pérola... É... Dentro das duas pérolas. Dessa daqui e dessa do meio. Aqui. Vamos colocar mais duas pérolas. Número seis. Segura o meu nalho aqui e vem ao contrário. Aí, tá vendo? Mais uma vez. Vou passar minha linha dentro da pérola. Olha como que tá ficando. Dessa vez, eu vou colocar três pérolas. Aqui. Uma. Duas. Três. Minha linha tá saindo de um lado. Seguro o meu nalho aqui. E já entro aqui do outro lado e vou puxar. Essa é uma traminha bem simples de fazer, viu? Isso, ó. Tá ficando assim. Vou segurar a minha linha aqui, ó. Sempre vocês vai reforçando. E vou passar a agulha dentro de duas pérolas aqui. Uma. Duas. Olha como que tá ficando. Vou colocar agora duas pérolas na minha linha. Uma. Duas. Minha linha tá saindo de um lado, eu vou entrar com a minha agulha do outro lado. Passa a minha linha dentro de uma pérola aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha. Vou colocar aqui na minha linha duas, três pérolas. Número seis. Uma. Duas. Três. Três. Coloquei as três. Minha linha sai de um lado, segura aqui, ó, a minha linha e vem, passo a agulha aqui do outro lado e puxo. Vou segurar a minha linha mais uma vez e vou passar a agulha dentro de duas pérolas. Olha como que tá ficando. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu ver. Uma, duas, três. Ah! Vou fazer mais uma vez aqui. Com mais duas pérolas. Minha linha tá de um lado e eu vou entrar do outro lado e puxo. Agora, eu seguro o meu nylon aqui e passo a agulha na próxima daqui, é da frente. Vou colocar aqui na minha linha duas, três pérolas dessa vez. Uma vez é duas, outra vez é três. Ó, três pérolas. Vou descer aqui pra baixo. Minha linha tá saindo aqui de um lado, ó. Aí, eu venho aqui do outro lado. E vou puxar. Mais uma vez. Passa a minha linha aqui, né, entre duas pérolas. E puxo aqui. Coloco mais três pérolas. Tá vendo? Porque aqui a gente tem que colocar, ó. Nós colocamos três, né? E de novo, nós colocamos mais três. Vou segurar o meu nylon aqui, ó. E vou vir aqui do outro lado, ó. Minha linha sai de um lado e eu entro do outro e vou puxar. Desse jeito aqui, ó. Pera aí, deixa eu consertar aqui pra eu mostrar vocês. Vou passar a linha aqui dentro dessas duas. Aí, eu vou e mostro vocês como que tá ficando. Isso tá ficando assim. A igreja tá certo, tá, gente? Certinho. Desse jeito que vai ficar. Agora, nós vamos tá fazendo já a outra virada. Vamos colocar na nossa linha, começar. Tá, uma vez nós colocamos duas, outra vez nós colocamos três. Ó, duas pérolas. Segura aqui, ó. Minha linha tá de um lado e eu entro aqui do outro, ó. Aí, eu passo a minha linha dentro de uma pérola aqui. Aí, gente, tomara que você está entendendo agora essa trame, olha como é que tá ficando. Agora, eu coloco três pérolas. Uma, duas, três. Desço lá pra baixo. Minha linha tá saindo de um lado, ó. Segura aqui o meu nalho e já vou entrar aqui do outro lado. E puxo. Vou passar a minha linha dentro de duas pérolas aqui. Ó, dentro de duas. Agora, vamos colocar mais duas pérolas. Uma, duas. Segura o meu nylon de um lado e passo a agulha do outro. Vou passar a minha agulha dentro de uma pérola só. E coloco mais três pérolas. Uma, duas, três. Opa, soltou aqui. Olha aí, tá vendo? Minha linha onde tá? Segura aqui o meu nalho. Minha agulha tá saindo de um lado e eu entro do outro. Agora, eu vou passar a minha linha, ó. Segurei aqui, ó. E vou passar a minha linha dentro de duas pérolas. Ó, duas só. Puxa. Quando chega aqui, vocês puxam. E deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando aqui. Pra vocês não errar. Tá vendo que tá fazendo a virada aqui já, né? Olha aqui. Uma parte aqui e nós já estamos fazendo a virada pra ficar igual aqui, ó. Pra ficar igual essa daqui. Olha que linda que fica. Fica molinha assim mesmo, é normal. Depois vai ficar mais durinha. Vamos colocar aqui mais duas pérolas aqui, na minha linha. Uma, duas. Olha lá. Minha linha tá saindo de um lado, eu entro com ela do outro lado e puxo. Assim. Seguro o meu nalho e passo a agulha dentro de uma pérola. Tá vendo? Só de uma. Agora, eu vou e coloco. Uma. Duas. Três. Ó, três pérolas. Seguro o meu nylon e venho aqui ao contrário. Agora, passo a minha linha dentro de mais duas pérolas dessa vez. Uma vez eu passo dentro de uma e uma vez eu passo dentro de duas. Tá vendo? Uma sim ou não? Passei aqui. Aí, deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Pra não errar. Ah, tá. Vamos colocar aqui mais duas pérolas. Uma. Duas. E descemos lá pra baixo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Se minha linha tá saindo de um lado da agulha, da pérola, eu vou e entro do outro lado. Passa a minha agulha dentro de uma pérola. Aí, eu venho aqui e coloco mais três pérolas na minha linha. Uma, duas, três. Isso, eu coloquei três. Minha linha pode tá virada pra cá, pode tá virada pra cá, que dá na mesma, viu? Não tem isso, não. Se minha linha sai de um lado, eu entro do outro lado. Isso. Fiz isso aqui. Vou passar minha linha dentro de uma pérola. Dentro dessa do meio. Vamos ver se tá certo aqui. Ó, deixei a minha linha aqui no meio. Olha como que ficou, gente. Olha assim. Tá do outro lado também, ó. Depois dessas duas, igual eu mostrei a vocês, eu vou contar aqui essas do meio aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Terminamos. Vamos arrematar o nalho. Eu vou passar a linha de volta aqui, ó. Dentro de umas pérolas. Você pode passar até quando sua linha dar, não tem problema. Tá? É bom que reforça mesmo. Ó, passei aqui dentro. Só vai voltando aqui, só pra gente fazer o arremate. Se você quiser passar, se a linha dá pra passar tudo de volta, pode passar. Aqui é tudo rapidinho. Olha, já estou com a minha linha aqui embaixo, ó. Aí, eu posso tá fazendo uma arrematinha aqui, ó. Pra gente tá cortando o nalho. Ou se você quiser, pode passar aqui embaixo tudo. Mas eu vou fazer aqui, ó. Uma. Pode fazer três vezes, viu? Duas. Três. Fiz isso aqui. Escondo o nó aqui no meio, ó. Que é bom esconder no meio. Que essas da lateral a gente vai precisar. Puxa. Ó, escondemos aqui. Viu? E se você quiser fazer mais um nó pra frente, passa. Fica ao critério de vocês o que vocês preferirem de fazer aí. Tá bom, meus amores? Olha como que tá aqui, ó. As duas partes. Tá vendo? É... Como eu não tirei os dois metros pra uma linha, né? Que eu não tirei. Então, eu vou emendar aqui. Mas é bom tirar já duas. Olha, passei o meu nylon aqui. Já, ó. Com a agulha. Vou passar aqui desse lado. Olha. E qualquer uma das letras. Qualquer uma das partes. Opa. Passa aqui. E volta aqui, ó. Aqui eu já posso estar amarrando. Mas só que eu não vou amarrar aqui, não. Eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Vou passar aqui. Só pra ter um reforço mesmo, viu? Pera aí. Isto. E passa mais uma vez. Aí, eu posso estar amarrando. Isto, ó. Fez isso aqui. Vamos amarrar. Um. Um. Dois. Dois. Três. Amarrei aqui. Ficou bem fortinho aqui. Aí, o que que acontece? Nós podemos agora colocar o nó dentro da pérola do meio. Que é essa perolinha aqui do meio. Vocês puxam, colocam ela aqui no meio. E agora, a gente passa o nylon dentro dessa pérola aqui. O nylon maior, tá vendo? A perolinha, a linha tá pequena aqui, ó. E a gente passou o nó aqui dentro. E agora, a gente coloca a agulha nela e puxa. Eu só passei aqui. Vamos emendar, gente. Uma letra na outra. Aqui. É... Minha linha, olha onde que sai. Tá vendo? Tá saindo aqui. Mas esse negócio de sair aqui, ó. Desse lado vai dar na mesma coisa. Não precisa você ficar preocupado nessa parte. Tá? Eu vou mostrar... Vocês assistam o vídeo que eu emendando ela. Depois, vocês fazem na sua casa. Olha, eu vou pegar a outra. Ó. Minha linha tá saindo aqui de uma parte. Eu vou usar a pérola branca pra ficar melhor pra vocês estarem entendendo. Ó. Minha linha saiu aqui de uma parte. Eu vou colocar uma pérola branca aqui. Vou virar aqui desse lado pra me mostrar a vocês. Olha. Minha linha tá aqui. Eu enfio aqui desse ladinho. Tá? Olha aqui, ó. Ó. E vou puxar. Olha como que vai ficar. Vai ficar assim. Aí, eu coloco mais uma pérola branca. Ó. E vou colocar desse outro lado aqui, ó. Tá vendo? Minha linha tá saindo dessa pérola e eu vou entrar nessa outra. Olha como que tá ficando. Aí, eu vou só virando pra cá. Eu vou colocar uma pérola... Branca. Minha linha sai de um lado, aí eu vou entrar do outro lado. Aí, vocês vão colocando de acordo certinho aqui, ó. Pra vocês não tá errando. Tá bom? Olha aqui, ó. Agora, vamos colocar uma pérola... Na minha linha. Minha linha tá saindo desse lado aqui na pérola e eu vou entrar desse outro aqui. Tá? Do jeitinho que vocês fazem aqui, gente, do lado de fora, vocês vão fazer do lado de dentro, viu? Eu estou já fazendo bem devagarzinho pra vocês não terem dúvida. Não tem nada de segredo nenhum. Ah. Do jeitinho que aqui é aqui. Porque eu não vou falar pra vocês me chamar no PV pra se tiver dúvida. Porque se vocês não conseguem entender pela primeira vez aqui, vocês assistam. Que se eu for lá falar com vocês pelo áudio, vai ser pior ainda. Vocês não vão conseguir entender nada. Entendeu? Então, gente, só assistir o vídeo aqui. Uma, duas, três, quatro, o tanto que der pra vocês conseguirem. Eu passo aqui do outro lado, ó. Minha linha sai aqui e eu entro nesse outro. E puxo. Olha. Mais uma vez. Pego a minha pérola. Cadê? Tá demorando pegar aqui? Mas vocês vão ver o nosso cachorlatino agora. Agora, minha linha sai de um lado, eu entro do outro lado. Ó. Como que tá? De novo do outro lado. Deixa eu chegar a minha pérola pra esse lado. Minha linha tá saindo dessa pérola aqui. Aí, eu venho aqui e entro desse outro lado aqui, ó. E vou puxar. Olha como que tá ficando. Mais uma vez. Coloco uma pérola na minha linha aqui. Não tô enxergando a linha ali. A pérola. Ó. Minha linha tá saindo de um lado. Eu vou entrar do outro lado. Envolou aqui. Deixa eu consertar. Não tem segredo nenhum, não. Olha. Minha linha tá saindo lá de um lado. Olha aqui onde que minha linha tá saindo. Então, eu vou estar enfiando aqui desse outro lado aqui, ó. E vou puxar. Vou colocar mais uma pérola aqui na minha agulha. Minha linha tá saindo aqui desse lado. Olha aqui onde que tá. Nessa pérola. Então, olha. Eu vou passar a linha aqui, ó. Um lado assim, ó. Pra cá. E já vou passar aqui dentro dessa pérola, ó. É do mesmo jeito, gente. Vocês vão fazer. Do jeitinho que eu mostrei aqui, ó. Vai ser aqui. É porque quando chega aqui, fica com mais dificuldade pra você estar vendo por causa da virada, né? Aqui, a minha linha onde que tá saindo lá, eu venho aqui e coloco mais uma pérola. E vou entrar aqui desse outro lado, ó. E vou puxar. Puxa bem isto. Olha, ficou lá dentro. Olha lá. Minha linha já tá saindo aqui dessa pérola. Eu vou lá e coloco mais uma pérola. Tá vendo? Se meu nylon tá saindo nessa, eu vou passar o meu nylon aqui, ó. Vou fazer isso, ó. Vem pra cá, ó. Nesse meiado aqui, ó. Ó. E vou passar o meu nylon... Aqui. Tá vendo? Aqui desse lado. E isso, olha como que ficou lá. Aí, eu venho aqui e coloco mais uma pérola. Olha de onde que meu nylon tá saindo lá. Olha lá, ó. Tá saindo desse lado. Vou virar o meu nylon pra cá, ó. E já vou passar nessa pérola aqui. Agora, vou colocar mais uma pérola. E vou entrar aqui desse outro lado, ó. Assim. Agora, vou colocar mais uma pérola. Olha onde que minha linha tá saindo. Então, eu vou entrar aqui desse outro lado. Mais uma pérola. Tá vendo onde que minha linha tá? Aí, eu vou entrar desse outro lado aqui. Mais uma vez. Minha linha sai de um lado e eu vou entrar aqui do outro. De novo. E isso até chegar... Vou fazer, né? Nessa tira toda aqui, ó. Assim. Aí, eu entro aqui do outro lado. Mais uma vez. Ó, minha linha sai aqui e eu entro aqui. Eu não tô mostrando muito porque eu já mostrei bem passo a passo lá no outro, viu? Mais uma vez. Minha linha tá de um lado, eu entro aqui do outro. Peraí. Isto. Passa minha linha, minha pérola aqui. Minha linha tá desse lado aqui, ó. Aí, eu vou entrar aqui do outro. Olha lá. Olha onde que tá saindo a minha linha. Saindo aqui desse lado. Vou colocar mais uma pérola. Olha onde que tá saindo. Aí, eu vou e entro aqui. Mais uma. Minha linha tá desse lado. Eu vou entrar do outro lado lá. Olha lá, minha linha aqui. Ó. Aí, eu vou entrar... Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui, ó. Desse lado. Depois, eu coloco só uma pérola na minha linha aqui. Ó, uma pérola. E vou passar desse outro lado aqui. De novo. Uma pérola. Minha linha tá desse lado, ó. Olha lá. Aí, eu vou e entro nessa daqui, ó. Tá vendo? Aí, minha pérola de novo. Olha onde que meu nylon tá saindo. Tá? Eu vou virar aqui, ó. Ó. Eu vou passar ela aqui no meio. Olha onde que vai sair. Olha lá. Aí, eu vou e passo meu nylon dentro dessa aqui, ó. Não tem segredo nenhum, gente. Viu? Eu tenho certeza que agora, quem não entendeu lá no outro vídeo, vai conseguir entender nessa. Porque tem pessoas que é iniciante, que nunca fez nada de pérola, que consegue fazer, que mandou foto pra mim. Cada letras lindas. Ó. Olha onde que meu nylon tá saindo lá. Aí, eu vou e entro aqui desse outro lado. Isso. Olha. Fechou. Ah, Gleice, eu posso vender assim só? Não, gente. Eu vou e reforço tudo de novo. Olha aqui que eu vou fazer. Minha linha saiu aqui, né? Então, eu vou reforçar esses ladinhos aqui, tudo. Essa topinha aqui, ó. Ó. Reforço tudo aqui. Isso. Ó. Reforcei tudo aqui. Ó. Puxa bem. Aí, eu passo a minha linha desse lado aqui, ó. Em vez de ir lá pra pérola branca, dessa vez, como eu já reforcei tudo, né, ó. Aí, eu passo apenas aqui na rosa. Ó. Passei aqui na pérola rosa. Ó. Agora, eu vou mostrar a vocês por que que eu vou passar aqui dentro novamente. Vocês viram que eu estava passando de uma linha e colocando a pérola. Chegava aqui, eu colocava, vinha pra cá, ó. Fazendo aquele zigue-zague. Tá vendo, ó? Um zigue-zague. Agora, eu vou voltar com minha linha fazendo zigue-zague também. Ah, essa pérola aqui só tava aqui. Então, eu vou entrar aqui, ó. Pra ficar direitinho aqui. Ó. Entrei. Passo aqui. De novo. Olha. Só vai fazendo nas pérolas que não tem, ó. Tá vendo? Aqui não tem linha nenhuma. Nenhuma. Somente dessa. E aqui? Nessa e nessa aqui não tem, ó. Aí, eu venho aqui e passo a agulha na minha linha. Passo nessa daqui. E assim por diante vai até terminar, gente. Isso aqui vocês vão fazer dos dois lados. Mas eu vou fazer junto com vocês aqui. Se você já aprendeu, gente, não esquece de tá deixando o seu like aí. Comentando, compartilhando também. Viu? Olha aqui. Não tem segredo nenhum isso aqui, gente. E olha como é que tá ficando durinho, ó. Ficando bonitinho, bem durinho aqui. Vai passando. O que que tá acontecendo? Tem umas que tá meio entupida, então fica mais difícil de passar. Isso é normal. A pele. Olha. Vamos fazer a tela no final. Quando chega aqui no meio, eu aconselho vocês a dar mais uma apertadinha. Aqui, ó. Nesse aqui, ó. Nessa volta, vocês dão mais uma apertada. Viu? Fica melhor. Ó. Aperta bastante. A outra também, ó. A pérola só tá entre essa aqui, ó. E a outra aqui, ó. Nessa daqui mesmo, não tem. Aí, eu venho aqui. Viro aqui do outro lado. Puxa bem fortinho aqui. Vem aqui do outro. Puxa bem fortinho aqui. Aqui também. Já vai puxando bem forte aqui, viu? Que daqui a pouco, na hora que a gente vai fazendo o outro lado aqui, a gente vai puxar bastante aqui também. O que que tá acontecendo aqui, gente? Ah, consegui. Olha, puxa bem forte. Tá vendo? Quando puxa, vai ficando melhor. Vai ficando mais bonitinho, mais juntinho. Passa aqui de novo. Lá dentro, ó. Vou virar aqui, ó. Olha onde minha linha tá saindo aqui, ó. Nesta pérola. Peraí. Calma, calma. Nesta hora. Isso. Só tava bagunçando, que saiu errado aqui. Olha, minha linha tá saindo lá. Eu entro aqui. Aí, eu vou dar a volta. Olha, passa a minha linha aqui nessa branca. Passa de novo aqui, ó. Em volta aqui, desses aqui, ó. Pra ficar reforçado. Vai puxando. Cada vez que você entra em uma pérola, você pode puxar, viu? Aqui. Mais uma vez. Vou passar aqui na branca. Aí, eu passo aqui na branquinha, ó. Novamente, ó. Aqui na branquinha. Aí, eu passo aqui nessa rosinha. Olha. Na rosinha que eu vou passar. Aí, eu vou começar a fazer do outro lado. Tá vendo que aqui não tem linha, ó. Desse lado não tem linha. Então, eu venho e passo aqui, ó. Nela. Olha, passei aqui. Aí, eu venho aqui do outro lado também, ó. Tá vendo? Como é que tá ficando? Passei aqui. Ó. Vai fazendo um zigue-zague. Olha, a gente só vai passando linha aonde que não tem, ó. Tá? É tipo voltando atrás, passando o entrelaçamento normal. Ah, vocês acharam que eu tô indo rápido demais? A inglês tá indo rápido demais. Sabe o que que vocês fazem? Vai aí, ó. Nos três pontinhos que tem aí. Coloca. Coloca em velocidade 0,75 ou 0,50. Faz isso aí, gente. Porque, às vezes, se eu fazer devagar demais, tem umas pessoas que não gostam. Já tem umas que gostam. Então, pra você que gosta devagar, coloca aí nos três pontinhos com o tempo mais devagar. Olha, tá chegando aqui no meio já, ó. E a gente tem que puxar mais, reforçar mais, igual a gente fez aqui. Tá bom? Ó. De acordo que a gente vai puxando, ó. Tá vendo? Vai consertando aqui. Olha que linda que a letra ficou, né, gente? Ficou linda. Essa aqui vai servir, ó, pra uma colega minha, pra uma amiga minha que chama Sumaya. E ela tava querendo três letras dessas daqui, gente. Que é pra Sumaya, Samira e Sofia. Então, eu vou aproveitar e fazer. Que essa letra, ela não é difícil de fazer, ó. Vai passando a linha. Vai aqui, ó. Aqui é hora de vocês puxar mais forte, tá bom, meus amores? Puxa mais forte aqui. Ó. Puxa bem. Olha aqui como é que eu tô fazendo, ó. Precisa ter medo de quebrar não, que não vai quebrar não. Pelo menos eu puxo aqui e não quebrou até hoje. Toda vez quando eu faço. Gente, querida. Anda rápido. Né, gente? Essa pérola. Nossa, eu tô falando coisa por coisa. Ficando maluca aqui já. Talvez eu até tire algumas coisas. Olha. Puxa forte aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho aqui. Vamos fazer aqui do outro lado. Olha a minha linha, onde que tá a parte? Tem que passar lá no meio aqui dessa pérola, ó. Vamos lá ver. Isto. Ó, passei aqui. Puxa. Aí, eu venho aqui do outro lado. Opa. Ó, puxa bem, tá vendo? Puxei aqui, olha como que ela vai ficar, ó. Ela já vai ficar certinha. Aí, a gente vai pegar. Como é que eu faço pra fazer o arremate? Eu passo a minha linha aqui, ó. Em vez de vir pro outro lado, aí eu venho fazer o arremate aqui por dentro. Passa aqui. Aqui dentro. Cadê, gente? Isso. Passei. Aqui já fica durinha lá e fica difícil de eu pegar e passar. Eu só estou voltando, viu? Pra eu fazer o arremate. Tá bom? Vocês fazem o arremate aí do jeito que vocês acham melhor. Mas, assim, eu acho melhor pra fazer o arremate. Olha, passei dentro de um. Vou voltar aqui, ó, pra mim fazer o arrematinho. Tá vendo? Eu voltei aqui, ó. Pra fazer o arremate. E o arremate aqui fica até mais legal. Viu? Ó. Aqui. Aqui de novo. Vindo. Ai, Gleice, onde que eu faço pra colocar o chaveiro? Desse lado aqui, ó. Você pode pegar e fazer, ó. Desse ladinho aqui, ó. Você coloca pra ser um chaveirinho. Tá bom, meus amores? Vamos agora fazer o arremate. Igual eu ensinei lá a primeira, viu? Não tem segredo, não. A mesma coisa. Uma. Duas. Poxa. Vou fazer mais uma vez. Pode. Peraí. Já passei aqui pra mim fazer, ó. Puxa aqui. Escondo o nó aqui dentro dessa branquinha. Puxa aqui dentro dessa branquinha. Passei aqui. Se você quiser já vir pra cá, ó. Pra colocar o chaveiro em pote, viu? Deixa eu ir. E você vai andando aqui. Até chegar aqui, ó. Pode ser aqui, mas isso aqui vai ficar meio tortinho. Então, eu gosto daqui, ó. Então, eu gosto daqui, ó. Pra ficar aqui nesse rumo aqui, ó. Aqui vocês colocam o chaveirinho. Nesse rumo, eu coloco o chaveirinho. Eu já tenho aí bolsinhas de pérolas que eu ensino a fazer chaveirinho. Que eu coloco as quatro perolinhas. E essa aqui eu não vou fazer, não. Tá bom? É só pra... Olha, é só pra vocês terem. Eu vou deixar aí a playlist de chaveiro pra vocês terem como que eu aplico. Só pra colocar o chaveirinho. O argolinha. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esquece de estar deixando o seu like aí. Comentando e compartilhando. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.